E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um vídeo mega diferente pra vocês. Vamos testar, vamos usar esse conjuntinho que é da MAPED, MAPED Creative, 50 peças, tá? Vem lápis de cor, vem giz de cera, vem canetinha, cola glitter e também um porta-lápis pra gente montar e colorir de peixe-preguiça. Então vamos fazer juntinhos esse passo a passo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Aproveitem pra se inscrever no canal, deixem muito, muito like e já comentem se vocês gostaram do tema, tá? Bora trabalhar, que tem muito conteúdo pra gente fazer. Tô muito feliz de testar esse item aqui com vocês. E eu me apaixonei pelo item, achei lindo. Ele vem nessa caixa aqui e eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Toda decorada, coisa mais linda. Vamos ver. Olha que lindo! Vem aqui, ó, o porta-lápis de preguiça, que é pra gente montar. Vou montar juntinho aqui com vocês. E também dá pra pintar, ó, tá vendo? E aí dá pra deixar coloridinho do nosso jeito. E olha que interessante, vem 50 peças aqui dentro. Então tem bastante de cera, tem cola glitter, tem canetinhas. Olha que cores lindas. E aqui em cima também tem lápis de cor. Olha que tudo! Vem aqui o desenho do raio. Vem também com os nomes. E tem um toque super macio. Nossa, adorei essa caixa. Super divertida. Muito completa. Olha que legal a giz de cera também. Canetinhas, color peps. Que tem essa pontinha aqui. A colinha glitter é maravilhosa. Olha que tudo! E aí vamos desenhar e também montar o bicho preguiça. Vem aqui pra gente poder montar. E aí ele vem todo separadinho. Dá pra colorir antes. E aí depois a gente monta. Agora eu abri aqui a minha preguicinha. E vou ver como é que eu vou começar a colorir. Vou escolher um pra colorir no Instagram. E os outros a gente vai colorir juntinhos aqui também. Pra montar o nosso porta lápis. E vai ficar muito estilizado, gente. Vai ficar chiquérrimo, tá? Acabei de montar aqui. Foi difícil. Ai, gente. Mas tem a explicação aqui, ó. Depois que eu vi, eu tava tentando encaixar de outro jeito. E ele vira um porta lápis. Olha que bonitinho. E você pode colorir inteirinho. Esse daqui eu colori ali no Instagram. E olha que fofura que ficou. Você pode pintar inteirinho. E olha que demais. Aqui na caixinha, ó. Vem todos os materiais que você precisa. E todos eles pegam aqui nesse papelão, tá? Então, bem tranquilo de pintar. De passar colinha. Olha só que demais. Dá um super efeito. Acho que eu vou pintar essa parte da frente aqui junto com vocês. Pra vocês poderem ver. Eu tirei ali do porta lápis. Pra poder pintar aqui junto com vocês. Então, vou começar. Vou pintar primeiro um pouquinho de giz. Então, vou pintar aqui primeiro as folhas. E aí, é legal o giz que ele dá esse efeito diferente. Eu gosto muito de usar giz. Aí, você pode pintar já mais de uma folhinha, né? Pra facilitar o trabalho. Então, aqui, ó. Já tá com esse tonzinho. Vai levando pros outros lugares aqui. Não precisa desenhar pertinho, né? Mas, como temos vários tons de verde. Então, dá pra fazer vários tipos de folha. Esse aqui que eu peguei tem bastante folha. O outro tinha a preguiça de principal. Aqui também tem o passarinho. Essas folhinhas aqui, eu vou pintar com a canetinha. Que é melhor, por conta da ponta, né? Que é mais fina. Uma folha. Essa aqui, ó. É a Color Pips. E aí, vou pintar essa aqui. Que aí, dava tanto pra fazer com o lápis de cor. Quanto com a canetinha. Mas a canetinha é mais prática. Aí, a gente já faz aqui, ó. Rapidinho. E aí, já temos um pronto. Agora, ele vai ser roxo com azul, talvez. Ou laranja. Nossa, acho que laranja vai ficar bonito. Aqui, roxo. Talvez o corpinho dele, acho que vai ser laranja. E a pena de trás, eu vou mudar também. Vou pintar aqui, ó. A carinha dele com esse rosinha. Que aí não fica muito escuro, né? Aqui, vou colocar o bico já. Laranja. Ó, a canetinha facilita pra essas partes que são um pouquinho menores. Vai dar um contraste bonito. Ó, gostei, gostei. Vim de canetinha também. Aí, as folhas que eu gosto mais de usar o giz. Que eu acho que fica mais legal. Temos mais folhas. Vou pintar esse aqui de lápis de cor. Que aí fica um verdinho um pouquinho mais claro. Mudar um pouco, né? Esse aqui vai ficar bem verde, né? Que só tem folha nessa parte. Aqui, eu peguei um verde um pouco mais escuro. Olha só. Quantos tons de verde que tem nessa caixinha. Legal que vem 50 itens, né? Então, tem bastante opção. Também vem com a cola glitter. Então, dá pra colocar um brilhinho. Dá pra deixar bem diferente. Cada parte do nosso porta-lápis. E vocês podem utilizar depois, né? De mil outras formas. Não só aqui dentro desse porta-lápis. Vou botar pro mais claro. Aqui, ó. Ah, vai ficar bonito. Aí, agora, pra fechar. Só falta essa folhinha aqui do canto. E aqui, acabamos mais uma parte do nosso porta-lápis. Essa aqui é a primeira parte. Que é a parte da frente. Vou ver se eu consigo encaixar aqui com vocês. Ó, que bonitinho. Temos já duas partes do nosso porta-lápis. E vou ver se eu pinto mais alguma. O que vocês acham? Eu queria fazer ele diferente. Eu vou pintar ele aqui com o bico laranja. E vou fazer o corpo dele. Acho que azul ou amarelo. Ó. Que aí fica combinadinho. Aí, a barriga eu vou pintar de outra cor. Aqui eu vou pintar igual. Aí, a barriga e o rostinho eu tô pensando em pintar de amarelo. E aí, dá uma mudadinha, né? O nosso tucano. Vou pintar esse tipo de canetinha aqui também. Ah, ali podia ser a bochecha dele, né? Vou pintar de rosa por cima. E... Temos aqui um tucano que vai se camuflar nas folhas. E como é mais repetido assim de folha, eu vou pintar rapidinho. E aí, já volto pra gente finalizar. Só falta essa folha aqui. E aí, vou fazer a preguiça. Pra gente poder deixar bem bonito o porta-lápis, né? Prontinho. Agora, bora encaixar. Ai, dá pra gente colocar um brilhinho, né? Vamos colocar no bico dele. Acho que vai ficar legal. Só invento. Passar o glitter. É a cola glitter, né? Na verdade. E vou passar aqui, ó. Pra dar um brilhinho, né? Neste tucano. Ficar charmoso. Aqui, ó. Pronto. Ó que chique. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra botar um brilho. Será que eu boto na barriga dele? Pronto, aqui, ó. Vai ficar bem brilhante este tucano. Pronto. Agora sim, né, Brasil? Agora, pra fechar, eu vou pintar essa preguicinha aqui com vocês de giz de cera. Vou aproveitar que são três folhas e eu vou pintar uma de cada cor. Na verdade, acho que é ali no fundinho mesmo. Vou pintar, acho que com este tonzinho que é um pouco mais claro. Ó. Isso vai ficar legal. Vou continuar pintando a preguicinha. Pintar de giz. Aqui, como é papelão, né? Aí fica um pouquinho marcadinho. Mas se quiser, é só você pintar exatamente na direção, tá? Que aí não vai ficar marcado. E também tem esses espaços em branco, né? Que aí é só ir preenchendo também. Podia ter colocado na do meio, né? Que era mais escura. Mas agora também já foi. Pronto. Ih, faltou pintar atrás aqui, acho que é a perninha dele, né, ó. Aqui, ó. Acho que aqui continuava. Acho que é isso. E assim, finalizamos o nosso porta-lápis de preguiça e tucaninho. Olha que bonitinho que ficou, gente. Eu amei o resultado. Super legal. A gente vai colocando aqui depois as canetinhas, se você quiser. Dá pra colocar a colinha. Ele, como é de papelão, é um papelão mais resistente. Então, dá pra colocar bastante coisa. Amei. Espero que vocês tenham realmente gostado. O nome do produtinho é esse aqui, ó. 50 peças da Mappet Creative. Eu achei demais. Também postei lá no Instagram. E espero que vocês realmente tenham gostado, tá? Depois comenta aqui embaixo pra mim se vocês gostam desse estilo de conteúdo. Fazendo esses experimentos assim. Colorindo, tá bom? Espero que vocês realmente tenham se divertido. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.